Hora de falarmos sobre economia e nada melhor do que falar de economia com ele, o nosso especialista no assunto, o Gustavo Duval, que diretamente de Brasília traz o seu comentário, hoje falando sobre a inflação. Bom dia, caros amigos. Ontem nós falamos um pouco sobre o produto interno bruto do Brasil e hoje nós vamos falar do cenário inflacionário. A prévia da inflação, o IPCA 15, subiu 0,78% em fevereiro, um pouco abaixo do esperado pelo mercado, que esperava 0,83%, mas mostrando novamente a aceleração nos preços de itens mais sensíveis ao ciclo econômico. Em 12 meses, o índice ficou praticamente estava em 4,49% ao ano, ante 4,47% em janeiro. No mês, a alta foi especialmente influenciada pelos típicos reajustes das mensalidades escolares em fevereiro, que marca o início do ano letivo, levando a uma alta de 5%, 5,07% no grupo educação, que foi responsável por 38,4% da inflação do mês. Os preços dos alimentos no domicílio, que é o mais importante de tudo, principalmente para a família de baixa e a renda, seguiram avançando, subiram 1,16% e exerceram o segundo maior impacto no mês, ainda pressionado pelos itens in natura e cereais, embora em menor intensidade do que em janeiro. Os combustíveis voltaram a subir após 4 meses seguidos de queda diante do reajuste do ICMS, e outra alta importante veio do grupo comunicação, influenciada pelos reajustes do serviço de TV por assinatura, como de telefonia, internet e TV. Como alento, o preço das passagens aéreas recuaram pelo segundo mês seguido em 10,65%, mostrando descompressão após a forte alta do final do ano. No geral, o resultado de fevereiro foi marcado por questões sazonais e reajustes pontuais, sem alterar a perspectiva de continuidade do processo de desinflação ao longo do ano. Um grande abraço a todos.